Goiás faz o repasse do zagueiro Ian Souto para outra equipe da Série B do Campeonato Brasileiro e no vídeo de hoje quero trazer um pouco mais de detalhes sobre essa negociação. Até quando vai o seu contrato no Goiás? Uma opção de compra também já fixada em euros para o Vitória. Por que não ficar com o jogador ao final da temporada? Qual é a porcentagem do Goiás? Quero trazer aqui no nosso vídeo de hoje. Além disso, comentar sobre o lateral direito Douglas, você lembra dele? Revelado que nas categorias de base do Goiás esteve na partida contra o Brasiliense. Será que o Douglas ainda joga futebol? Poderia ser uma boa opção para o Verdão nessa escassez da lateral direita? Enfim, quero comentar sobre esse jogador ex-Barcelona e também São Paulo. E completando sobre o Dieguinho, que já está ainda bem 100% recuperado, porém não viajou para a partida contra o Cuiabá na Copa Verde porque não foi inscrito na competição. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre a situação do jogador, essa sua lesão já basicamente 100% e também o que a gente pode imaginar para a sequência do ano, situação contratual e muito mais. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Hoje mais cedo eu falei sobre o Morelli, o Everton Morelli, volante do Maringá, que está fechado com o Verdão para a sequência do ano. Vou deixar esse vídeo na tela final fechado. Outro recado que quero passar aqui para vocês é da Sorte Golbet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos das eliminatórias para a Eurocopa nesta próxima terça-feira, com ótimas cotações, por exemplo, na partida entre Escócia e Espanha, um empate pagando R$2,97 a cada real apostado, uma vitória da Espanha fora R$1,57 e da Escócia em casa R$4,50, certeza de um grande jogo. Turquia e Croácia também, com a vitória da Croácia fora pagando R$2,11, uma da Turquia em casa R$2,85 e um empate R$2,70. Teremos Suíça e Israel, com a vitória dos mandantes pagando R$1,29, País de Gales e Letônia, com a vitória do Gales pagando R$1,17, Romênia e Bielorrússia e várias outras partidas com ótimas cotações lá na Sorte Golbet, nossa parceira aqui do canal, você encontra o link na descrição e também no primeiro comentário. Agora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa informação envolvendo o volante lateral direito polivalente Dieguinho, jogador que teve uma grave lesão e agora finalmente está 100% recuperado daquela sua tendinite que o afastou durante todo o início de temporada em 2023. Essa informação lá do pessoal do Sintonia Esmeraldina, muito obrigado a rapaziada, que eles garantiram o seguinte, o Dieguinho já estava 100% confirmado para retornar aos gramados nessa partida contra o Cuiabá na Copa Verde. Porém, ao já estar juntamente com a delegação para fazer essa viagem até a capital do Mato Grosso, percebeu que o Dieguinho não estava inscrito na competição. É óbvio, tem essa questão, por exemplo, de várias competições simultâneas, um jogador que era muito importante, porém nesse momento não tinha uma previsão de inscrição do atleta na Copa Verde, eu inclusive nem olhei até que ponto poderia inscrever ou não jogadores para essa competição. O fato é que existia já a expectativa do Dieguinho atuar na partida contra o Brasiliense. Então, na minha visão, o Dieguinho não participou desde o jogo passado contra o Brasiliense por conta dessa sua falta de inscrição. Já que uma informação do André Rodrigues, dois, três dias antes da partida diante o próprio Brasiliense, o Edmil Pinheiro também comentou sobre isso, uma notícia boa, positiva, esse seu retorno aos gramados e o Dieguinho nem sequer apareceu no banco de reservas. De fato, é um amadorismo, se a gente pensar assim na importância desse jogador, uma partida também muito difícil contra o Cuiabá, uma equipe também de primeira divisão e você não poder contar com um jogador que, de fato, pegando o ritmo agora nessa reta final de Copa Verde, de Campeonato Goiano para o início da primeira divisão, vai ajudar bastante. O fato é que, pelo menos, se a gente tem aí notícias negativas, falta de inscrição, falta daquilo, falta daquilo, falta de futebol, perdendo o jogo da ida contra o próprio Cuiabá, pelo menos o polivalente Dieguinho já 100% recuperado para o seu retorno aos gramados. Como eu falei para vocês, o último jogo dele ainda aconteceu contra o São Paulo. Na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Dieguinho, que ainda é muito novo, ele tem apenas 26, 27 anos de idade, completou no final do mês de outubro do ano passado e o contrato dele também com o Goiás é longo, vai até o final de 2024. No ano passado, 52 partidas com 2 gols marcados e 6 assistências. 2021, na Série B, foram 32 atuações com uma assistência muito voluntária, um jogador que faz todas as posições do gramado, menos o gol, porque a gente tem o Tadeu. Acho que, nesse time do Goiás, hoje, ajudaria em qualquer posição, seja na lateral direita, no meio de campo, até mesmo, por que não, na ponta direita. Porém, acho que pela escassez, acredito que o Guto Ferreira, nesse momento, pense em trabalhar com o Dieguinho mais como um lateral direito. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, quais seriam as suas mudanças, até o início do Campeonato Brasileiro. Eu colocaria o Dieguinho e também o Sidmar dentro desse time e tiraria, obviamente, o Diego Gonçalves. Acho que já é um começo, a gente imaginar uma equipe mais competitiva e, além, claro, dos reforços para o Brasileiro. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o Zagueirão e o Souto, que foi emprestado para o Vitória, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta, que tem apenas 21 anos de idade, um contrato longo com o Goiás, seguindo informações também, essa informação inicialmente do seu empréstimo foi repassada lá pelo canal 33 e a confirmação do André Rodrigues, garantindo que esse empréstimo do zagueiro Ian Souto para o Vitória, ele foi emprestado até o final do ano, com a metade dos seus direitos fixados em 1 milhão de euros, o que na cotação atual dá mais ou menos algo, um pouco acima de 5 milhões e mil de reais. 10% de vitrine para o Vitória, caso o Goiás venha do jogador até o dia 30 de janeiro de 2024. Essa informação lá do André Rodrigues, da Rádio Bande News de Goiânia, falando um pouco mais de detalhes sobre o Ian Souto, que não vinha sendo aproveitado atualmente dentro desse elenco do técnico Buto Ferreira e quando teve as suas possibilidades, também foi muito mal. Às vezes improvisado, ali como no lateral direito, na partida contra o Brasiliense entrou e também não ajudou tanto assim. Acredito que esse empréstimo na Série B, com a camisa do Vitória, possa fazer um bem para o jogador. Aqui o seu contrato no Goiás também é longo, vai até dezembro da temporada que vem, até em 2024, e ele foi adquirido gratuitamente em uma parceria do Verdão, juntamente com o Floresta no Ceará. O Ian Souto disputou muito bem naquele comecinho de ano pelo Floresta na Copa do Nordeste e despertou o interesse do Verdão, onde dividiram ali metade e metade os direitos econômicos do atleta, 50% para o Verdão e 50% também ficando com o Floresta. Atualmente o seu valor de mercado gira na casa de 750 mil reais, porém o Verdão já recebeu algumas ofertas até mesmo maiores do que isso. Essa informação lá do Geliezer Paulo do Futebol 62, ele garantiu ainda no ano passado que houve algumas ofertas do Goiás que consideraram muito baixo o valor, entre algo na casa de 4 até 6 milhões de reais, como o Esmeraldino tinha apenas metade dos seus direitos, não viu como um bom negócio naquele momento. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, para o Zagueirão que teve ali as suas oportunidades na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Não dá para dizer que foi uma unanimidade dentro da Zaga Esmeraldina. Nessa atual temporada, 5 atuações no total. Em 2022 foram 15 jogos e um gol marcado contra o Atlético Paranaense na reta final do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião também a respeito do Ian. Para finalizar aqui o nosso vídeo, Perdão pelo barulho, o vizinho resolveu fazer algumas obras hoje. Quero falar sobre o lateral direito Douglas, que apareceu na partida entre Goiás e Brasiliense no último final de semana. Inclusive vou deixar a foto dele aqui aparecendo. Muito obrigado ao pessoal que tirou, não conseguiu encontrar para dar aqui os devidos créditos. Ele que tem 32 anos de idade e não disputa uma partida desde 2020. Algumas fontes ligadas ao jogador falam que ele não pensa em retornar à sua carreira, que de fato já se retirou dos gramados, pendurou a sua chuteira. Já que como eu falei para vocês, a sua última atuação aconteceu no dia 26 de janeiro da temporada de 2020. Então o Douglas nesse momento não é um jogador que faz parte, por exemplo, de planos de outras equipes do futebol brasileiro. Porém ele mantém o seu ritmo. É um atleta que assim, mesmo após aposentado, segue fazendo vários exercícios. É só você observar, por exemplo, no seu Instagram. E no ano passado já até havia comentado isso aqui com vocês em outro vídeo. Apareceu com um boné do Goiás ali no Araguaia. Vou deixar aqui passando para vocês também em nosso vídeo. E o Douglas aparecendo nesse jogo contra o Brasiliense na Copa Verde. De fato, curioso, com a lateral direita do Goiás muito escassa e que não é de hoje. Acho que se fosse aquele Douglas minimamente, que surgiu aqui no Goiás lá em 2010, 2009, também já ajudaria bastante. Mas se o cara aposentou, não tem muito o que fazer. Ele que, como eu falei para vocês, ainda é muito jovem, tem apenas 32 anos. Dá para dizer que o Douglas se aposentou com apenas 30 anos de idade. Lá no Besiktas, a última atuação aconteceu na temporada 2019-2020. Ele entrou em campo apenas 7 vezes naquela temporada. A última delas no comecinho de janeiro da temporada de 2020. Encerrou o seu contrato apenas na temporada 2021-2022. No ano seguinte, ele ficou a temporada inteira parado no próprio Besiktas. Não realizou nenhuma partida e foi para a equipe B do ano seguinte, antes de encerrar o seu contrato, na metade do ano de 2022. Ficou livre no mercado e não fechou com nenhuma outra equipe para a sequência do futebol brasileiro. Essa questão também do encerramento da temporada europeia apenas na metade do ano passado, facilita bastante também para o jogador manter a sua forma física. Acredito que já estava pensando nessa possibilidade de encerrar a sua carreira. Porém, como eu falei para vocês, mesmo sendo muito jovem, ele teve várias lesões. Esta última, principalmente em uma ruptura muscular na coxa. Aconteceu lá no dia 5 de fevereiro da temporada de 2020. Aí sim, fazendo essa sua cirurgia e não participando mais de nenhuma partida com a camisa do Besiktas. Pelo Goiás, ele surgiu muito bem, a primeira temporada dele lá no ano de 2009, realizando 15 atuações, 2010 mais 37, 2011 28 e a última, de fato, naquela Série B do Brasileirão, quando ele foi negociado com o São Paulo para o ano seguinte. Depois, em 2015, foi para o Barcelona, uma negociação no mínimo curiosa. Por lá, ele fez 5 partidas no primeiro ano, mais 3 no segundo e foi repassado ao Sporting Rom, na primeira divisão também, onde ele jogou até bem. Foram 23 partidas e 3 gols marcados. Terminou ali a sua passagem, ali próximo da Espanha, em Portugal ainda, no Benfica, no ano de 2018. Foram 11 partidas apenas até chegar no futebol da Turquia e encerrar o seu contrato no Barcelona. Ele que vinha sendo emprestado para o Sporting Rom, para o próprio Benfica e o Sivaspor. Onde, por incrível que pareça, jogou muita bola lá na temporada 2018-2019, recuperando a sua moral. Um jogador que era muito contestado, já havia jogado bem na sua passagem no Sporting Rom. No Benfica, um dos jogantes do futebol europeu, não conseguiu corresponder. E chegando no seu primeiro ano lá no Sivaspor, aí sim, fazendo uma boa temporada, com 32 atuações, 3 gols marcados e outras 7 assistências. Uma pena para o Douglas, que quando conseguiu ir para um outro grande clube do futebol europeu, desta vez, o Besiktas começou bem, fez 7 partidas. Porém, essa falta de ritmo, principalmente as suas graves lesões, impossibilitaram dele fazer mais partidas, encerrando o seu contrato e também a sua aposentadoria, segundo o que fala as fontes próximas do jogador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Douglas. Você lembra dele aí no Goiás? Se poderia ser uma boa alternativa. O fato é que, por ser um jogador aposentado, não sei se teria muito ânimo para retornar à sua trajetória. Porém, como eu falei, é muito jovem, 32 anos de idade, torce para o Verdão também, e estava nessa partida presencialmente, né, diante o Brasiliense. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Peço desculpas novamente pelo barulho, peço para você também se inscrever em nosso canal de cortes, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e o link da sorte, o Golbet, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nós vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!